Inovamos no terceiro bloco e tem um convidado especial. Vitor, você já pensou em levar o seu cãozinho pra trabalhar? Dá vontade às vezes, não dá? Dá, mas aí não daria muito certo não. Estou muito agitado. É muito agitado. Loucura. Olha só, o motorista de aplicativo e servidor público, Ariano Silva, resolveu inovar a recepção de seus passageiros e passou a realizar as corridas ao lado do seu cão-piloto de quatro patas, o Bulldog Bruce II. Aqui, dá o close no Bruce, por favor. Porque a gente está aqui se derretendo todo, vendo o Bruce, que está todo já em época junina, não é? Sim, ele veio caracterizado, Nath. Todo caracterizado. Ariano, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Estava falando que o Bruce está começando agora, a gente está pegando o hype da fama do Bruce, né, Vitor? A gente já começa nos programas maiores. Ariano, como é que surgiu a ideia de levar o Bruce? E como é que vocês estão lidando com essa repercussão toda? Porque está todo mundo falando do Bruce aqui em Teresina. Primeiramente, boa tarde, Nath. Boa tarde, Vitor, boa tarde, todo mundo está assistindo a gente. Assim, começou de um dia que a minha esposa, ela precisou ir para um aniversário de uma amiga dela, era num restaurante, infelizmente não era pet friendly, ele não podia participar e eu precisava trabalhar na hora. Aí eu disse para ela, não amor, é pouco tempo? Eu boto ele aqui comigo, faço umas corridas com ele e depois na hora de te buscar a gente te deixa em casa. Ele ficou no banco da frente, lógico, no banco da frente, deitadinho. E eu fiz a primeira corrida, peguei a primeira corrida. A primeira passageira, quando entrou, já viu ele deitado no banco e perguntou, moço, isso é um filhote? Aí eu disse, é um filhote. Eu posso pegar? Pode, pode pegar. Gente, ela abraçou meu filho, ela cheirou ele de paz, tirou foto. Bom, já foi sucesso logo de primeira. Na segunda corrida, eram quatro rapazes numa arena de esportes e eles perguntaram se eu levava quatro pessoas. Eu disse, rapaz, eu levo, mas tem um pequeno detalhe, eu estou com um passageiro no banco da frente, é meu filho. Aí eles, não, eu levo, eu levo. Quando eu cheguei lá, que eles viram que era um cachorro, deu um pouco de confusão. Eu quero levar, eu quero levar, não, eu levo, eu levo, eu levo. Aí, pronto, depois dessa, eu fui buscar minha esposa no restaurante, eu disse para ela, olha, amor, é o seguinte, a galera gostou, eu passo a semana fora, eu tenho pouco tempo para brincar com ele e eu queria saber se a gente pode, então, estar levando ele para ver a reação do pessoal, né? Ela disse, não, vamos fazer um teste, uma, duas vezes aí e a gente vê como é que fica. E desse teste está até hoje. Graças a Deus, sucesso, gente. Eu confesso que... Há quanto tempo isso? Isso está desde junho do ano passado, vai fazer um ano agora. Assim que ele completou quatro meses, que ele pôde sair, ela foi para esse aniversário e deu certo de fazer essas corridas com a gente. E ele é muito tranquilão, né? É, é muito tranquilo. Tem gente que entra no carro, ele está ali quietinho, parado, o pessoal pergunta, moço, é um ursinho de peluça? Eu, não, mas é quase, ele mexe pouco, ele é quase de pelúcia. Amar dele. Não, e ele mandou umas fotos para a gente escolher o look do Bruce de hoje. A gente escolheu o look do Antenados, né? A gente escolheu o look do Antenados de hoje. Vocês têm muitos looks para ele, né? Sim, graças a Deus. O Bruce é mais idoso. A gente consegue, às vezes a gente compra, às vezes a gente customiza. Essa aqui é customizada, não é para... Já em ritmo junino. É, essa não é para doguinhos, essa a gente teve que customizar, mas a outra que a gente mandou para a produção escolher qual que gostariam que trouxesse, essa era própria para doguinho. Antes da gente vir para cá, inclusive a gente estava passando no Mercado Central, porque a gente estava procurando uma cabacinha para complementar o look da outra, porque como ela é de cangaceiro, precisava da cabacinha. E as inspirações dos looks vêm de onde? Rapaz, é do período festivo, por exemplo, no Halloween ele rodou de Chucky, boneco assassino. Cara, que legal. No dia do curso, a gente não foi curtir o curso, por conta da temperatura, né? Terezinha é quente, mas aí no dia do curso ele foi de Mandrake. Tem lá, ele todo uma linha, corrente de ouro, óculos Juliette, com tornozeleira eletrônica, tornozeleira eletrônica, uma linha de bimbedo, tava. Eu vou atrás dessa foto. Eu vou atrás dessa foto. Tá lá no Instagram dele, tem lá. Gente do céu, ele foi todo de Mandrake, eu tô impressionada. E você passou a levar ele mais vezes nas corridas, como é que é hoje? Pronto, como é que funciona hoje? Hoje em dia é meu hobby, né? Eu não preciso, gente, eu trabalho de Uber não por necessidade, mas por gostar. Eu trabalhei muito antes desse meu atual serviço e é meu hobby. Então eu trago ele porque me distrai e eu acabo passando tempo com ele e distrai o pessoal também, quem gosta de animais, lógico. Imagina aí, Nath, você sair de um dia de trabalho, um dia intenso de trabalho, se deparar com um Uber desse e, rapaz, melhora o seu dia. Olha, que coisa linda. Na hora que eu vi, eu já tô toda derretida, a gente esquece todos os problemas, gente. Isso é muita fofura. Tu achou a foto, Niko? Achei a foto de Juliette, que eu não sei se é essa. Não, vocês não estão preparados, né? Deixa eu ver se é essa. Só pra poder colocar na tela aí. Deixa eu ver se é essa. Vocês não estão preparados pra isso. Vamos espelhar aqui. Deixa eu ver se eu acertei. Ele tava de mandrake e eu tava de polícia atrás. Pode ver que eu tô de polícia lá com ele, ó. Deixa eu ver aqui. A gente foi caracterizada. De polícia aqui, ó. Eu tô de polícia e ele tá de mandrake. Olha aí, meu Deus, cara, como que pode? Olha isso. E ele compôs o look mesmo. Olha aí, olha aí, o look completo. Gente, você tem que ter peita pra segurar um look desse. Cara, muito bom, muito bom, sério. Muito bom, Bruce. E ele tá ali quietinho, esperando a entrevista acabar. Olha aí, olha aí, ó. Na Páscoa, a gente caracterizou ele de Coelhinho da Páscoa. Distribuímos chocolate também no Domingo de Páscoa. Cara, que lindo. Não, ele está gravando. Outros looks aqui, ó. Olha, gente. Olha aí, que lindo. Vamos escolher aqui. O Bruce já tá ali. Que hora que acaba isso, hein? Que eu sou estrela. Ele tá curioso. Ele quer sair pra cheirar aqui os estudos. Vocês colocaram na minha agenda. É muito fofo, cara. Olha o Bruce pequenininho. Deixa eu ver aqui, ó. Olha o Bruce pequenininho, olha. Olha, vamos espelhar, gente. Quando o Bruce começou a vida dele, a carreira. Ele tava uma semana com a gente, nessa foto. Só a orelha. Olha, olha. Olha essa cara. Oh, meu Deus do céu. Como que pode, hein? E sempre muito estiloso, Vinatia. Desde cedo. Sempre. Sempre muito estiloso. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Esse aqui é o que tava passando na tela, né? Que o pessoal colocou. Olha só. Passageiros. Não vou pegar corrida com o cachorro no carro. Meu Uber Dog. Eu amei o conceito de Uber Dog. Ele tá lá. Gente, impressionante. 99 dog, né? Olha aqui, ó. Olha aí, ó. O Chuck. O Chuck. Ele é de Chuck. Ele é de Chuck. No Natal, a gente rodou com a roupinha juninha, com a roupinha característica. Ele tava de tipo Papai Noel. Olha que bacana, Nath. Meu Deus do céu. Gente, muito bom. Pois, Bruce, sempre muito bem-vindo aqui ao Atenados, viu? Você é a estrela aqui desse programa. E aí, o que você tem a dizer, Bruce? O Bruce é muito tranquilão. Muito tranquilão, viu? Mas eu acho que ele tá gostando dessa fama. O prestígio é bom, né, Bruce? É legal. Pois, meu querido, muito obrigada. Muito obrigada, viu? Mais uma vez, eu agradeço, tá? A atenção que vocês estão dando pra ele. Essa visibilidade que vocês estão dando pra ele. E o reconhecimento dos passageiros, de vocês também. Isso faz a gente se sentir tão bem, gente. Sentir que a gente tá fazendo a coisa certa. E é isso que a gente quer. A gente que agradece, né? É o acalento do dia. Às vezes a pessoa tá ali com problema, pega uma corrida, vê um cachorrinho, um dog. Não tem como você não esquecer, se desmanchar ali. Pois, sejam bem-vindos. Eu quero tirar uma fotinha com o Bruce. Fica aí que na hora do VT eu vou tirar uma fotinha com o Bruce.